A par do Senhor, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor que está aqui, amém? O Deus que foi com José, amém? Na cisterna, na prisão, o Deus que anulou o plano dos seus adversários, a inveja, está aqui hoje, para abençoar você, amém? O Senhor manda dizer que Ele está findando todo o mal contra a sua vida, o Senhor está tirando pessoas do deserto, Deus está anulando o propósito do adversário, o Senhor manda dizer que o mal que te fizeram, Ele transforma em bem, e nenhum dos seus planos serão frustrados na sua vida, você só tem que ter um trabalho, fazer a sua parceria diária com o Salvador, amém? Você só tem que se apartar do mal, você não pode murmurar, você só tem que continuar, a ordem do Senhor já foi dada em sua direção e nada nem ninguém vai impedir, seja muito bem-vindo ao Ministério Casa de Oração, o lugar onde Deus e o homem se encontram, amém? Amém? Quando o Senhor nos usa, quando Ele usa os seus profetas, é o que Ele quer entregar algo para você, amém? Antes de mais nada, se possível deixa teu like, vai compartilhando com quem você ama, porque tem obra nesse lugar, e aquilo que o Senhor começa, só Ele termina. O Senhor me mostrou em revelação, te deu entrada, duas mulheres trabalhando contra a vida de mulheres aqui, arma forjada, violência, inveja, falsidade, trama, alguém que está doido para te ver destruído na cisterna como escravo, alguém que está incomodada com o teu sucesso, com a tua paz, com a tua vida, alguém que não quer ver as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida, e não adianta, já foi dada a ordem, amém? A palavra do Senhor nos fala que José, seus irmãos o invejaram, seus irmãos tramaram contra ele, tiraram sua túnica, jogaram ele na cisterna, no poço, venderam como escravo, José passou por vários desafios na sua vida, morou na casa de Potifar, morou na prisão, mas um certo dia Deus tinha um propósito para se cumprir na vida dele, que nada e ninguém poderia o impedir, e Deus fez o faraó mandar chamar José, que interpretou o seu sonho, que ninguém conseguia interpretar, e quando ele viu a sabedoria daquele homem, o Deus daquele homem, ele o elegeu como governador do Egito, a pessoa mais importante abaixo de faraó era José, José estava na prisão, abaixo do trono de faraó, mas como havia uma promessa do Salvador, de Deus, o Senhor, tocou no coração de faraó que mandou tirar ele de lá, hoje os José que estão aqui espiritualmente falando, o Senhor está tirando você de uma prisão, de um cárcere, Deus está mudando uma situação na sua vida, não adianta, e ninguém vai impedir, Deus manda dizer para você José espiritual, dessa noite, que não adianta conspirarem, jogarem você na cisterna, venderem você como escravo, tentarem colocar você na prisão, o Senhor está tirando você, vejo Deus arrancando duas mulheres da sua vida, que estavam tentando impedir a obra do Salvador sobre sua vida, alguém que estava tramando na madrugada contra você, que estava incomodado com a sua vida, eu vejo o Senhor tirando mulheres do seu perfil, de plataforma, eu vejo o Senhor tirando pessoas da sua vida, eu vejo o Senhor levantando os pés do teu adversário, que estava tramando contra a sua vida, alguém queria roubar a tua túnica, a promessa do Senhor sobre a sua vida, mas Deus arranca hoje, Ele diz, não vou deixar, Deus manda dizer, estou levantando os pés dos adversários disfarçados de bem, o Senhor está tocando em pessoas próximas a você, que querem tomar aquilo que é seu, porém veste ciúme, o Senhor está batendo, presta bem atenção, o mal contra a sua vida, essa peleja não é sua, é do Salvador, coloca tua mão para o céu, o Senhor está arrancando o mal, presta atenção, amém? De dentro da sua casa, de dentro do seu trabalho, de dentro da sua rede social, e em especial o Senhor me mostrou, você vai saber que essa palavra é com você, duas mulheres tramando contra você na madrugada, oração contrária, alguém que disse, que você não ia chegar, amém no lugar da bênção, essas mulheres já até oraram, com pessoas que oram contrário, e foi dito que você não ia chegar, que você não ia ter sucesso, Deus está quebrando, oração contrária, Deus está quebrando obra de magia, encantamento, oráculo, maldição, obra de feitiçaria, de bruxaria, o Senhor está arrancando, essas pessoas da sua vida, vão sumir como fumaça, vão retroceder, porque Deus não vai deixar, o mal, chegar até a sua casa, e José depois que passou por essas etapas da sua vida, ele se transformou em governador do Egito, diz a palavra, que o seu pai retornou, seus irmãos retornaram, e após a morte do seu pai Jacó, seus irmãos tiveram medo, e disseram, agora ele vai nos matar, mas José tinha algo diferente, que o Senhor está colocando em você, mais do que nunca, a bondade do Senhor, e ele disse a seus irmãos, não se preocupem, amém, Gênesis 50, 10, o mal que vocês fizeram contra mim, o Senhor transformou em bem, para que a vida de muitos fosse preservada, a maldição que foi lançada contra a sua vida, o Senhor transforma em bênção, a oração contrária, o Senhor corta, o laço do passarinheiro, o Senhor quebra, destrói, as palavras proferidas contra a sua vida, na madrugada, no teu perfil, o Senhor está destruindo, pessoas que colocaram a mão, sobre tua foto, na tua plataforma, o Senhor está quebrando, para te amaldiçoar, pessoas que conspiraram contra você, o Senhor vai tirar máscara, o Senhor vai tirar capa, não adianta, você vai saber, porque o Senhor manda dizer, você saberá que ele tocou, no teu adversário, essa beleza não é sua, amém, o Senhor manda dizer, que ele está arrancando você, hoje da cisterna, da prisão, como arrancou José, e está tirando, te dando o teu direito, a uma promessa, e essa promessa, você viverá o tempo da restauração, amém, na sua vida, e da honra, vejo o Senhor entregando honras, papéis, documentos aqui, vejo o Senhor entregando vitórias aqui, pessoas que o Senhor está abrindo portas de trabalho, pessoas que vão assinar papéis, em prefeituras, pessoas que vão assinar papéis, quando forem chamados, para portas de trabalho, pessoas que, vão assinar papéis, para abrir a porta, da sua empresa, pessoas que vão assinar o papel, do seu casamento, eu oraria a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e você vai olhar para o seu adversário, você vai dizer, o mal que vocês me fizeram, o Senhor transformou em bem, porque senão você não estaria aqui, José dessa noite, o Senhor manda dizer, que essa promessa, nada nem ninguém, vai impedir na sua vida, todo embaraço ele tira, essa peleja não é sua, toda arma forjada de rancor, ele quebra, destrói, o Senhor anula, retrocede, e te dá a benção e a paz, você sai daqui hoje, de posse de vitória e de honra, amém, com o decreto de Deus, na sua vida, e é para esse ano, Deus é contigo, levanta tua mão para o céu, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a graça e a honra, que o Senhor cumpra as promessas dele, na sua vida o quanto antes, que o Senhor te viste, te calça de alegria, de honra, de paz e saúde, que o Senhor te dê o hálito da paz, amém, que o Senhor te faça feliz, que aonde você for, tudo venha a ser abençoado, que você seja a Bíblia que o mundo lê, que você seja a imagem e semelhança do Salvador, Deus te abençoe, e não esquece, deixa teu like, compartilha com duas pessoas, essa obra é maravilhosa desse lugar, dessa noite, o Senhor dá-me mostra enchendo, espiritualmente, sacos de trigo, várias sacas de trigo, em grãos, em grãos, e o Senhor me fala, é fartura, providência e honra, que chegou na sua casa, você crê? O Senhor está tirando a escassez, dentro da sua vida sentimental, familiar, o Senhor está curando enfermos aqui, amém, o Senhor está mandando grandes prosperidades, e é esse ano, você vai viver o extraordinário do Senhor, a maldição, o Senhor transforma em bênção, você vai ter muito para dar, manda dizer o Senhor, e a partir de hoje, não vai mais faltar, o final de José do Egito, foi de honra, abastância e prosperidade, é o mesmo fim que o Senhor te dá hoje, há uma graça chegando no nosso meio, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, obrigada Senhor, Deus te abençoe.